Vamos, pessoal! Que bom que vocês chegaram! Agora em 2020 eu tenho muitas novidades pra mostrar pra vocês, todas elas aqui, nesse meu novo espaço, que é meu novo escritório. Então, feliz 2020, nesse caso, com muita renovação! E se você tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui no canal, não esquece de se inscrever, toca o sininho pra não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal pra apoiar o meu trabalho, porque nesse ano a gente tá preparando muita coisa nova pra vocês, inclusive com esse pessoal aqui, olha, as plantas também, aqui nós vamos ter uma horta, tem também as receitas do chefe de acanimar nesse ano, fazer muita prata deliciosa! Tudo isso no ano de 2020, então se inscreve pra não perder nada! Aqui, como vocês podem ver, é o meu laboratório de mudinhas, mas não só com as plantas que eu estou trabalhando aqui, não é mesmo? Olha quem tá aqui, pessoal! Agora é de tarde, né? Não é rato pelado? Nossa, que sonhinho! O trio de ratos Figus e Dani Beckham está aqui. Aqui embaixo também, olha quem veio. É a rã Silvio Santos, a rã touro mais boazinha do Brasil. Difícil encontrar ela aqui fora, hein? Outro que tá intocado, mas esse a gente não vai mexer, porque ele tá pra trocar de pele, é o senhor Mickey. Ok, veio também, aqui eu tô produzindo umas mudinhas que vão lá pra horta que vocês já vão conhecer, e ali está ele, também dormindo a essa hora, o nosso queridíssimo Bolinha, o esquilo da Mongólia. Agora vem pra cá que tem muito mais pra mostrar pra vocês, né? Vocês devem estar sentindo falta de alguém, mas ele, óbvio que vinha também, né? Já está aqui, sempre muito animado no sol, né? Concordou, é isso aí. Steve, o Lores Bailarino está aqui também. E aqui, nesse cantinho tropical da casa, nós temos a piscina das tartarugas. E o Cagado também, que é o mais assustado, mais rápido, né? Olha só o Cagado ali. Eles adoram tomar sol aqui, né? E por último, mas não menos importante, temos a Athena, que é a nossa guardião, uma cachorrinha que foi adotada aqui pelo pessoal, e que é a nossa fiel escudeira. E pessoal, dá uma olhada no nosso maior projeto pra esse ano. Tem umas três semanas, mais ou menos, mas já está lotada de coisas. Olha só, nossa horta, que você vai acompanhar dicas de plantio, como cultivar, por exemplo, como colocar a coroa de um abacaxi e fazer ele pegar, né? Vai virar só que um pé de abacaxi. Olha aqui, tem pés de tomate, essas aqui são muito legais. Cara, isso daqui é melancia, isso mesmo. A gente vai ter melancia em plena São Paulo. Tudo isso você vai acompanhar no novo quadro do canal. Aliás, nós vamos ter outros quadros, mas antes eu vou sair do sol pra contar pra vocês. E além do quadro Minha Horta em Casa, que vai levar o mundo vegetal até você, nós continuamos, obviamente, com nossos quadros animais. Nós teremos os quadros de pets convencionais de cães e gatos com nossos parceiros, André Viana, o adestrador, e a catseater Marcela Monteiro. Além disso, quando a gente for viajar, vai ter Beach Paulistana, off-road, muitas parcerias, inclusive, com a nossa querida Álvaros e a Insetário, que são nossas 10 parceiras aí pro ano de 2020. Pra 2020, a gente vai ter aí um ano de muito trabalho e muita informação animal pra vocês. E agora eu vou ficar por aqui e vou fazer uma coisa que não estava no script. Tchau! Uh! Feliz ano de 2020 é aqui! Tchau! 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 Tchau!